Bem galera, para fazer o nosso regulador de tensão eu vou usar aqui nessas plaquinhas de circuito impresso, essas plaquinhas você pode adquirir pela internet, eu comprei pela internet essas plaquinhas aqui então aqui eu vou só pegar os dois componentes principais que é o que vai na plaquinha, vou introduzir na plaquinha tanto faz o TRIAC BTA, o potenciômetro, são tudo na espessura só, as perninhas dele então é só eu medir aqui a largura que vai dar as perninhas e marcar onde vai os três pinos aqui eu vou cortar mais uma tira dessa plaquinha de circuito, só pega qualquer metal que tenha ponta aguda pode ser uma faca, uma selo, riscando é só virar e quebrar depois é só você medir o tamanho que você quer a plaquinha, esse risco novamente e aí com o problema você pode quebrar ele você faz o acabamento direitinho, como você quiser né, aí depois é só você pegar uma canetinha como essa, tipo aquelas canetinha de marcar texto, de marcar SCD, caneta marcadora de CD, aquelas que não saia a tinta entendeu aí é só você marcar com o TRIAC BTA os pontinhos certinho, ou o ponto de ciômetro que é a mesma espessura, a distância de uma perninha para a outra você marcou os pontinhos né, com a canetinha aí é só você fazer um círculo né, do tamanho da largura que você queira que o cobre fique né, pra depois você soldar as perninhas no cobre aí lembrando galera que vocês tem que interligar né, colocando o potenciômetro de frente pra você você interliga a perninha do lado esquerdo com o do meio né, você tem que interligar ela, a do potenciômetro, a do BDA não, a do BDA é solta todinho, mas é do potenciômetro, colocando ele de perninha pra baixo, de frente pra você a perninha da esquerda né, da sua esquerda com a do meio, vai ficar interligada, como eu fiz aqui ó aí eu uso também essa plaquinha aqui, eu fiz tipo um moldezinho né, porque eu faço muito pra não errar fiz tipo um moldezinho pra ir pintando, depois depois é só nós mergulhar essas plaquinhas né, de circuito dentro desse produto aqui, chamado precureto de ferro e aí ele vai roer todo esse cobre aqui ó, e vai ficar somente esse cobre onde a tinta preta tá coberta aí vou deixar essa plaquinha mergulhada nesse produto por duas horas olhem aí galera, o produto já fazendo o processo né, de corroção do cobre ó essa plaquinha já está ó, quase sem cobre, só apenas uma manchinha de cobre ó já pode se dizer que limpou a plaquinha já ó aí somente nessas partes que eu pintei é que vai tá o cobre, agora eu vou derramar aqui em outro recipiente pra eu tirar, não é bom se colocar a mão tá galera, não pode colocar a mão nesse produto o platinho já está limpa aí eu torno, colocar o produto no recipiente de guarda, que ele serve pra outras vezes, pra usar outras vezes ok, agora eu vou usar pra limpar né, essa tinta que eu coloquei um tin né, você usa um pano úmido ou como aqui eu tô usando um papel higiênico aí eu umidifiquei com o tin né, ou com esse solvente de tinta aí é só você retirar a tinta ó, que vai ficar somente o cobre na plaquinha igual eu desenhei ó, vocês podem observar aí agora nós vamos só fazer a ligação né, do projeto vou usar o potenciômetro 200K o TIAQ BTA 41600 capacitor poliéster sem nanofarde resistor 10K e um TIAQ DB3 agora galera, com uma micro retífica né, eu vou pegar uma bloquinha mais ou menos na espessura da perninha né, do do nosso BTA e vou furar né, no meio dessas plaquinhas de cobre que eu deixei ó que é pra poder introduzir né, o as perninha pra poder fazer a soldagem ó eu furei né na proporção da espessura da perninha de um pro outro e ficou dessa forma agora é só introduzir a perna do do TIAQ né os dois que vai colocar aqui é só o BTA e o potenciômetro então o potenciômetro vai nesse que tá a perninha interligada como eu falei que uma das perninhas vai ficar interligada então colocando aqui ó aí duas perninhas delas vai ficar ligada uma na outra só uma que vai ficar sozinha né a do potenciômetro os outros componentes não precisa no meu projeto aqui não precisa é fazer outros buraquinhos porque eu vou interligar eles né por cima né interligando as perninhas aí eu só coloco né o BTA dessa forma que eu tô mostrando né a frente dele no fundo do potenciômetro tá galera ó só vocês observar bem aí eles ficam um atrás do outro é como se fosse uma fila né o potenciômetro fica pra lá né e o BTA fica de fica de frente no fundo do potenciômetro dessa forma aqui agora é só nós realizar né a soldagem né vou soldar primeiro eles pra ficar firmezinho no lugar fiz a linha aí pra ficar certinho então essas pernas aqui do BTA como elas são bem grandes depois da soldagem é só desbastar ela pra ficar melhor pra ficar muito grande aí galera esse do potenciômetro que as que o cobre é interligado pode deixar a solda interligada uma na outra tem nada não só não pode esse que tá separado coloca pouca solda pra que não venha colar um no outro tem que ficar solto agora esse que tá junto e vai interligar a perna na outra não tem nada do cobre juntar não tá é sempre importante deixar a ponteira do ferro de solda limpinha né pra que possa ter fazer uma solda perfeita sem sujeira olha só galera terminei a soldagem aqui ó com a sola perfeita limpinha esse óleozinho que ele solta depois é só você remover com o o time né vou cortar aqui o a sobra das pernas como eu falei você usa um alicate de corte e tira as pernas pra ficar curtinho depois pra fazer a limpeza da peça é só usar solvente de tinta ou o time mesmo como eu estou fazendo agora aí você pode usar uma escovinha dessa né de escova dental ou qualquer um outro escovo que tem esse pelozinho macio pra você fazer essa ó fica a solda limpinha entendeu antes você faça essa limpeza e antes de soldar as outras peças tá galera pra ele ficar limpinha assim não se preocupe porque essa não danifica ela infuga rapidinho essa tinta aí você fixa ele num num lugar né pra fazer a soldagem das outras peças quando eu for soldar o capacitor de poliéster lembrando galera não importa o lado tá do capacitor capacitor poliéster não tem polaridade então você pode colocar de qualquer lado só tem que respeitar aqui o lado se é de colocar no no projeto assim aqui tá galera você vai ter que ligar esse capacitor você primeiro você coloca um pin de solda né em cada é pontazinho do aramezinho para facilitar a soldagem então você vai soldar nesse pino aqui ó que vocês virem aí que o que vai que o potenciômetro é interligado um no outro ó você coloca nesse lado um na perna do BTA aqui sozinho e um lá do lado do potenciômetro o lado que o as duas pernas do potenciômetro é ligado agora vamos pegar o resistor né resistor 10k e colocar ele dessa forma vamos fazer tipo uma cruz uma cruz uma cruz aí tá vamos cruzar eles aqui você vai soldar ele nessa perninha do potenciômetro que tá sozinho tá galera na perninha do potenciômetro que tá sozinha e na perna do meio do BTA ok ó você alinha ele certinho para não interligar com os outros lá tá ó fazendo dessa forma ele vai ficar tipo cruzado aí nesse solda ele bem agora eu venho com o diak aí nós vamos fazer dessa forma como eu falei que ele vai ficar tipo uma cruzinha vamos ligar ele assim ó vamos ligar no meio daquela mesma solda que foi ligada a ponta do capaço também que é a solda que tá interligada os dois pinos do potenciômetro né sempre você corta um pedacinho para ficar curtinho né que esses quando a gente compra ele vem com a perna bem é comprida então você pode cortar um pouquinho ó ligar dessa forma que eu tô falando no meio né do potenciômetro na mesma solda lá que as soldas estão interligadas uma com a outra e colocar cruzando por cima do resistor na última perna que tá sozinha aqui do BTA aqui ó do nosso lado direito né acho que no vídeo aparece o lado direito aí você soldou aqui ó ele ficou tipo uma cruzinha né ele cruzou com o resistor então galera ficou dessa forma aqui ó o nosso potenciômetro pode se dizer que está terminado prontinho agora nós vamos ligar somente fazer a ligação dos fios né do fio da energia que é a entrada e saída mas dessa forma se quiser pode entortar né o capacitor para ele ficar mais juntinho das outras peças ficar em pézinho que ele pega mais pouco espaço né fica pequenininho assim ó não precisa fazer aquele espaçamento que o senhor faz bem grandão pega bastante espaço né se você vai fazer um projeto pequeno aí assim ele melhora eu vou usar esses fiozinhos aqui ó tá galera fio flexível é de cobre importante que seja de cobre é melhor né e não tem uma uma bitola né uma espessura específica você pode usar o fio que você tiver aí tá não pode ser muito fininho demais também porque fica mais ruim que passa a mal condução e vai ficar melhor esse fiozinho a partir desse aqui mais grosso não importa pode ser quatro milímetros dois e meio também é muito bom então eu vou só dar duas perninha aqui ó dos fio esse fio amarelo eu vou usar como se fosse o positivo né e o preto negativo eu faço dessa forma aqui galera porque tem o lado certo de entrar na energia e a saída tem o lado certo de entrar e o lado certo de saída então o esse do meio que é o a perna do meio do BTA é o fio de entrada sempre se coloca esse fio esse fio amarelo que a entrada do meio do BTA é o fio como se fosse o positivo é ele que a entrada da energia quando vem do do cabo que coloca na tomada é ele que tem que entrar nesse amarelo aí a saída que esse preto é que vai para o transformador ou qualquer outro tipo de projeto que você esteja fazendo sempre a entrada é o amarelo e esse preto é a saída o nosso regulador de tensão está pronto né agora eu vou fazer o teste aqui primeiro eu vou testar com essa lâmpada aqui ó essa lâmpada aqui é de 110 volts né e depois eu vou testar ele no transformador né o transformador que nós fizemos nos outros vídeos aí no meu caso aqui esse vídeo aqui já é o quinto vídeo do projeto pirógrafo caseiro lembrando aqui que nós temos que obedecer a ordem de entrada e saída né do nosso regulador de tensão aí nós vamos fazer ligação aqui dessa forma tá entrada e saída o preto como é saída eu vou ligar na lâmpada pra vocês verem como vocês podem ver aí né e o nosso cabo aqui de esse aqui é meu cabo teste aqui né o cabo vai de tomada eu coloquei esses garras para ficar melhor em alguns projetos que eu testo ele em vários projetos então eu vou colocar aqui ó o cabo vermelho que é o de entrada da energia vou colocar no amarelo que é a entrada que é o que vai diretamente na energia e o preto eu vou colocar lá no na outra perna da lâmpada né olha só ele entra e sai aqui para a lâmpada tá aí eu vou ligar na tomada aqui agora para nós testar ele ok galera e aqui olha só tá vendo aí galera você vai baixando ó ele vai baixando a potência olha só olha só esse potenciômetro aqui eu ligo ele no meu transformador dos meus pirógrafos né ele consegue ajustar o transformador né de 0 a 380 graus né depende da potência do seu pirógrafo aí do seu transformador mas ele é muito bom que você pode regular ele ó no ajuste que você quer na temperatura desejada então conforme se aumenta ou diminui ele abaixa e aumenta a potência ok galera testado a lâmpada né agora nós vamos testar o transformador é o mesmo transformador que nós ensinamos aí a fazer no vídeo aí tá quem não assistiu assiste os outros quatro vídeos que tem já né ensinando a fazer esse transformador para pirógrafo então eu vou testar ele agora aqui no no transformador de pirógrafo que ele foi feito para isso tá eu testei primeiro na lâmpada agora eu vou testar no transformador no transformador a mesma coisa tá galera sempre o amarelo é a entrada lá da energia né o preto eu ligo no transformador aí a outra perna lá que vem da energia eu ligo na outra perna do fio do transformador tá é não sei se a galera observar aí tá saindo dois outros fios no transformador aí preto né é quem não viu os outros vídeos né essas outras duas pernas que tá sobrando aí é do do sensor de temperatura que eu coloquei nele tá galera então esse aí é outro outro projeto que vocês vão ver o eu fazendo no próximo vídeo aí eu vou ligar essa caneta primeiro aqui só colocando a ponta como é só o teste eu vou colocar só assim tá não vou ligar o fio ainda da caneta porque ainda não fiz a montagem dele na caixinha então é só para nós testar o transformador vou ligar ele na tomada aqui olha só e conforme nós vamos ajustando né aumentando você veria a ponteira incandescente então aqui você consegue controlar a temperatura da ponteira né por o por esse regulador de tensão você vê aqui conforme o nó abaixa aumenta ou diminua né ele aumenta tanto a ponteira como o led da caneta aumenta e diminui a potência então com esse regulador aqui você consegue trabalhar bem com ele porque você vai ajustar a temperatura desejada que você queira né para o seu trabalho ok galera continue acompanhando a construção desse pirógrafo assistindo os próximos vídeos espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito e ative o sin das notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos postados aqui no canal beleza galera até o próximo fui tchau